A gravação dura bem mais do que um programa. Quem já assistiu o programa, levanta a mão. Agora a pergunta mais importante. Quem nunca viu o programa, levanta a mão. Veio muito enganada, né? Porque às vezes a pessoa acha que eu só apresento, né? É muito comum, eu juro para você. Eu estava comentando, eu comentei isso com ela. Eu não estou de sacanagem. Eu vou na cidade, tem um cartaz meu na cidade, eu vou fazer show. Aí é um show solo, porque eu tenho uma banda também, não sei se vocês sabem. Aí, ótimo, aliás! Vocês sabem que todas as vezes que vocês comemoram quando eu falo da banda, eu penso, por que não vão para o show? Eita, olha só, eu caguei. Eu estraguei. Cheirador de maconha. Se tem uma coisa que eu tenho, é o bumbum. A bunda do Rafael é tão pequena, que ele chama só de bunda. Não! Essa parte eu não sei. Vamos lá? Está catando peijão, o que é isso? Está catando peijão. Mandei, meu caralho! O Thiago é muito sacana, né? Ele é safadinho. Ele é transante, ele é dançante, ele é entrega mesmo. Ele é sinistro, ele é choquito, ele é um grande amigo. Quando ele dança, ninguém fala nada. A calça dele está larga, balança a bengala. É o colo da verdade. É de coração. É de coração. O cara mais sensual de Itabuã. Alô, você que curte a Copa do Cabral no CometCentro, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, arroba CometCentroBR no Twitter e no Instagram, e também no nosso canal do YouTube, CometCentro. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL